Música Todo clássico tem uma emoção a mais e pelo cearese sub-17 não foi diferente. Fortaleza e Ceará disputaram a final do primeiro turno no estádio Moraizão em Maranguape. Leão e Vozão empataram em 0 a 0 no tempo normal e levaram a disputa para os pênaltis. E a gol do Fortaleza. O Alain tomou distância, aproximou, bateu para o gol. E a gol do Ceará. Rogério foi para a bola, bateu para o gol do Fortaleza. Foi correndo para a bola, bateu. Célio defendeu. Ele contra o Exaú, Eric Partiu, bateu para o gol. E a gol do Fortaleza. Para a bola, o Bruno bateu. Gol do Ceará. Vai o Henrique. Foi para a bola, bateu para o gol do Fortaleza. Autoriza o árbitro. Humberto foi para a bola, bateu. Gol do Ceará. Foi para a bola, devagarinho, bateu. Exaú! Partiu para a bola, bateu. Gol do Ceará. Nas cobranças, o goleiro Exaú foi herói, após defender duas vezes no duelo contra o Fortaleza. Defendeu o goleiro Alvinegro. Autorizado. Brunão, vai devagarinho para a bola, bateu. Gol do Ceará. Brunão, para dar o título do primeiro turno ao Ceará. Replay para você. Foi para a cobrança. Devagarinho, o Célio estava lá, provocando. O Brunão foi para a bola, mandou para o fundo do gol. Recebeu, vai para a foto, vai erguer. Para comemorar, o Ceará é campeão do primeiro turno do Cearense, sub-17. Alegria preta e branca, festa alvinegra. Alegria preta e branca, festa alvinegro. 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 Alegria preta e branca, festa alvinegro.